Os cães são seres extraordinários, são dóceis e fiéis aos seus donos, até seus últimos momentos de vida. No entanto, alguns se distanciam de seus tutores quando percebem que a hora da sua morte está próxima. E é nessa linha de tempo, que o canal Desamparados Nunca Mais, vai entender com vocês, porque os cães se afastam dos seus donos. Mas não pense que o cachorro não tem consciência de que está deixando a vida, pois eles sabem que alguma coisa está errada. A maioria dos cães doentes se afasta de seus tutores, os cães selvagens andavam por longos caminhos com suas matilhas, ao se sentirem mal por exemplo, ou estarem doentes. Eles ficavam reclusos para a proteção dos demais, caso surgissem predadores. Já nossos cães domesticados, podem ir a algum lugar, e não conseguirem retornar para o seu lar. Pois os cachorros doentes, podem ficar muito confusos, a visão pode ficar danificada, ou apresentam tonturas e confusão mental. Se ele permanece dentro de casa, é comum que procure locais afastados da companhia de seus donos, como quintais ou outros lugares, e assim não conseguem voltar. Cães se mostram sensíveis ao desequilíbrio do corpo, o que faz com que queiram se isolar para não serem perturbados em um momento que lhes parece ruim. Pode se comparar como nós, quando estamos com gripe e queremos ficar sozinhos. O fato de um cachorro que está próximo de morrer, e ficar mais isolado, geralmente está associado ao cuidado com o seu dono. Os cães não entendem o sentimento da tristeza de vê-los doentes, mas percebem o sofrimento dos tutores. Os cachorros entendem o que se passa correspondendo a um sentimento, o choro ou a risada são indicativos de como seus cuidadores estão se sentindo, para poupar seus donos, eles acabam se isolando. É importante observar alguns sinais de que o cão está perto de falecer é a falta de apetite. Um dos principais sintomas observados por quem cuida de pets, o apetite é alterado, pois isso é um alerta de perigo. Na maioria das vezes, um cachorro doente não se alimenta como o habitual. Caso o cãozinho esteja rejeitando a refeição que tanto aprecia, ele pode estar com sérios problemas de saúde. A falta de apetite pode ocorrer devido a dor, carrapatos, intoxicação, inflamação no fígado e problemas dentários. Além disso, eles podem estar com questões emocionais, como ansiedade, um estado depressivo pode se instalar no animal. Segundo uma veterinária nos Estados Unidos, um dos momentos mais difíceis na carreira de uma médica, é saber que não tem mais nada o que se possa fazer, por aquele filho de quatro patas que tanto amamos, pois esse é o momento mais doloroso. É ter que sacrificar um animal de estimação. 90% dos donos não queriam estar na sala quando se prepara a injeção letal. Os últimos momentos do animal tendem a ser frenéticos, pois eles olham ao redor como se quisesse falar algo e encontrar seus donos. Esse é o momento mais triste que enfrentamos, difícil não segurar as lágrimas naquele momento. Mas sei que o lugar que eles vão, é um lugar melhor, onde não existe regras. Lá seremos felizes, pois vamos encontrar nossos irmãos e amigos. Não é fácil lidar com a perda de um cachorro. A sensação de conviver com isso é doloroso, pois sentimos um forte aperto no peito, nos trazendo ansiedade e desconforto em nossas vidas. Quem já perdeu um animal de estimação sabe o que estou falando, e conhece muito bem os efeitos desse evento triste, assim como perder alguém que amamos muito. O luto pela morte de um pet é muito pessoal, e cada pessoa reage de uma forma. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, e até o próximo vídeo.